Eu emigrei em 1959 e vim há 13 anos e vim cá a fim de 46 anos. Estive aqui no mês de agosto e agora vim com as minhas filhas desta vez. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, durante as Sãs Joaninas, promove a Festa do Imigrante no Tentadero da Floresal. Vamos ver os melhores momentos. E esta moda vai parar, porque está chegando a hora. E outras vamos cantar, vai por esta noite fora. E outras vamos cantar, vai por esta noite fora. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Esta é uma festa que junta residentes e imigrantes com o objetivo de promover o convívio. Música Música A CIDADE NO BRASIL Todos os anos, pelas Sanjoaninas, há a Festa do Imigrante, uma forma de juntar a população local e os imigrantes num ambiente de alegria, com animação musical e petiscos regionais. A folia ficou a cargo do grupo folclórico e etnográfico Memórias da Nossa Gente da Casa do Povo de São Bartolomeu dos Regatos. Nós hoje vimos aqui animar a festa. Viemos primeiramente distribuir o bolo de leite, como vocês podem ver, a massa, o vinho e o leite. E a seguir vamos atuar, vamos fazer a nossa atuação por volta da hora do almoço. Uma tarde em que se revive memórias de meninice e amigos de longa data, o regressar à terra natal em uma aspiração, assim como mostrar a ilha às novas gerações. Eu emigrei em 1959 e vim há 13 anos e vim cá, fim de 46 anos. Estive aqui no mês de agosto e agora vim com as minhas filhas desta vez. E o que é que está a achar desta festa aqui hoje? Oh, é muito bonita. Já há 13 anos eu também estive aqui e eu gostei muito. Está muito, muito bonita. A pena é o tempo que nós está bem encarregado. Um convívio que junta imigrantes, familiares e amigos, homenageando aqueles que um dia partiram em busca de uma vida melhor. Esta é uma festa que não é apenas para os imigrantes, é uma festa de convívio, de forma a juntar as duas comunidades. Ou seja, basicamente, esta é uma festa em que nós tentamos trazer quem está fora, mas também quem está cá, que vem aqui encontrar os seus amigos, encontrar os seus familiares. Portanto, é um momento de convívio entre residentes e aqueles que partiram. Portanto, é uma forma de nós juntarmos os dois lados desta aventura que foi a imigração. Esta é uma iniciativa organizada pelo Grupo de Baila Antiga do Posto Santo, que teve lugar no Tentadero da Florestal, na Ilha Terceira. O convívio, a tradição e a boa disposição, em destaque no seu Magazine Diário. Por hoje é tudo, regressamos amanhã. Legenda Adriana Zanotto